Boa noite, boa noite. Não esperava por essa. Boa noite. Boa noite. Por essa você não esperava. É, esse daí eu repete da minha face. É, boa noite. Pô, Anão, vamos parar de bobeira, Toi. Boa noite pra quem tá assistindo a gente. Mais um Pipecast, né, Trau? Sabadão. Mais um Pipe Review? Pipe Review, é. Sabadão, né? Sabadão tá aí. Tem que ter Pipe Review, né? Exatamente, exatamente. O que que a gente vai falar hoje do que, Trau? Cara, nós vamos falar agora de... Filosofia. Tabaco. Filosofia. Nós vamos falar de filosofia. Então, como dizia... Putz, sei lá, espinosa, tá legal? Qualquer coisa. Não, sem bobeira. Hoje a gente vai falar de um tabaquinho interessante, né? Pra quem curte chocolate, né? Que é o Basanelli, Trau, é isso? Basanelli. Ó, vou pôr aqui pra galera, a latinha do... Desculpa aí, galera, por causa do fundo aqui. Então, ó, pegou. Basanelli, né? Vem nessa embalagem bacana aqui, tá vendo? A assinatura do Mauro Basanelli. QR Code e os dizeres aí da Talaconista, certo, Trau? Exatamente. Assim, ele vem na nota padrão da Basanelli, né? Elas são iguais, assim, né? É. Tem uma diferencinha bem pequenininha da folha, né? De tabaco ali, bem no canto. Eu não sei qual que é essa cor. É vermelha, Brian? É, vermelha essa daqui. É, meio vermelho, meio marronzinho. Não vai dar pra... Ó, pegou aqui. Opa. Aqui, ó. Pegou a folhinha. A folhinha, tá vendo? E ela muda também, Trau, porque essa daqui não é impresso na lata. Essa daqui é o papel, né? Essa daqui é o papelzinho na lata. Legal. Bom, falando aí da embalagem, que é muito bacana, além dos dizeres serem diferentes um pouco, né? Por causa, né, da formulação, né? É, vou aproveitar e vou ler pra galera. Vamos lá. Numa parte tá escrito assim, tradição de mais de 25 anos fazendo cachimbos com excelência, agora também trazendo tabacos com qualidade superior. É a assinatura do Mauro. E do outro lado tá falando assim, uma mistura aromática doce e saborosa com aroma de chocolate e excelente sabor de tabaco. Encantará todos ao seu redor. Que bacana. E tem também o QR Code, né? Com mais informações ali, né? Que é uma coisa que é bacana, que traz a modernidade pra uma marca que já é tradicional aqui no Brasil, que é a Basanelli, né? Que tá em parceria lá com a tabaconista. E eu não tô com a lata, tá? Por isso que eu não tô mostrando, eu tô com uma amostra, né? Que a Basanelli mandou. E eu vou aproveitar. É sensacional, hein? Eu vou aproveitar pra falar. Eu vou aproveitar pra falar do quê? Tá cara desse tabaco. Boa amostra aí, Trau. Que ele vem com algumas tirinhas mais claras, né? E também tem aqui a parte mais de Burley, né? Que são os escuros aqui. Sim. Deixa eu ver se na... A tua câmera tá um pouquinho escura. Deixa eu ver se na minha pega um pouquinho. Olha aí, ó. Ah, nossa, a sua pega muito bem. Ó, tá aí bem clarinho, né? Bem dourado, né? Esse tabaco, né? E aí tem umas partezinhas mais escuras que é o Burley que você falou. Mas o aroma desse tabaco dá vontade de comer, hein? Hum. Né? Chocolate, né, cara? Chocolate é complicado. Porque parece que você tá com o quê? Com um pedaço de doce na mão. Sim, mas ele é um chocolate, Trau, diferente. Sabe o que ele me lembrou aqui a frio? Uma trufa de chocolate. Certo. Com um toquezinho alcoólico de fundo. Mas sabe aquelas trufas que você vê que é de qualidade? Que é um produto mais refinado? Me lembrou essas trufas assim, sabe? Sim. É, assim, os cheiros, né? O cheiro que ela realmente deixou pra mim é o que que é? É o chocolate. É alguma coisa que lembra um doçor de uma baumilha. Também é parte do alcoólico. Você sente bem no fundo, né? É bem interessante isso. Dá vontade de comer. Parece que vai enfiar uma trufa na boca ali o cheiro. E qual o cachimbo que você vai usar hoje, Trau? Cara, eu vou usar um Falcon International Reto. Legal. É, eu vou falar pra você que eu vou ser obrigado a usar Big Bang Chocolate, né? A gente tá falando de chocolate hoje. Então tá aqui um Big Bang Chocolate, né? Pra ocasião. Esse gosta pouco de chocolate, né? Tem até o Big Bang Chocolate. Precisava ter comprado o Savinelli Café também, porque eu curto café, né? É, não, pensando nisso, eu também preciso de um Savinelli Café. Barista, né? É, pois é. Caramba. Primeira acendida dele é legal, né? Cara, fácil, né? É fácil, fácil. O fumado é fácil. Já vem um gosto adocicado na boca, logo na primeira acendida. E você sente o gosto do tabaco mesmo, né? Você sente o gosto do tabaco, porém, algum doçor a mais, tá? Eu sinto o sabor do tabaco, mas ainda um doçor. Um doçor que remete, pra mim, um chocolate amargo, sabe? Chocolate amargo, um... É diferente. É diferente. Pra você que tá, às vezes, saindo de um tabaco neutro e vai pro aromático, é interessante, porque você ainda vai sentir o sabor do tabaco. Ou pra você que vai iniciar, né? Porque, de verdade, a primeira acendida, né? Aquela fumaça leve, né? Fumaça leve, tranquila, né? Inclusive, eu sinto bem o gramíneo do Virginia também, cara. É isso que eu ia falar agora. Na primeira acendida, ele vem... É isso que eu ia te falar agora. Na primeira acendida, ele vem bem o gramíneo. Esse do sor que você falou, que eu acho que o... O Virginia tá ajudando ali também, né? Junto com o aromatizante ali também. E é de fácil, assim, de... A fumaça, eu achei ela bem leve, né? Cara, e esse doçor é engraçado, porque o Virginia puxa esse doce do chocolate e o Burnley tá puxando a parte do chocolate amargo, sabe? Os dois estão conversando com o chocolate de uma forma diferente. Pelo menos é isso que eu tô percebendo, tá? Então, ele não é um tabaco, vou dizer assim, monótono, né? Ele tem algumas graças ali diferentes. É, o que eu senti aqui na parte do chocolate, Trau, é bem o que você falou. Então, você vê que ele não é só um chocolate. Ele é uma mistura de um chocolate ao leite com um chocolate meio amargo junto, né? E tem esse teorzinho alcoólico no final aí, no fundo, bem sutil. É bem legal essa mistura, né? Fácil de acender. Você não vai ter dificuldade de manter o fornilho aceso. Ó, minha acendida aqui. Não sei se vai dar pra pegar, mas a cinza já tá branquinha aqui dentro, tá vendo? A minha tá até incandescente um pouquinho. Tá branquinha, cinza. Hum, inclusive, eu lembrei agora, no começo, né? No começo das cachimbas, eu gostava de tirar foto do fornilho em brasa, né, Breno? É, legal. Gostava de tirar foto assim, né? Então, eu fazia propositalmente ele ficar em brasa, né? Pra tirar foto. Cara, muito fácil soltar a fumaça pela boca. Eu ainda vou experimentar o retrohealing dele. Uma coisa importantíssima. Não pega na língua de jeito nenhum. Tô puxando forte pra ver se pega. Pra galera que curte aromatizado aí e tem medo de fumar, porque... Ah, pega na... Esse aqui não pega na língua, galera. Pode ficar tranquilo. Excelente tabaco. Cara, o retrohealing desse tabaco é uma coisa interessantíssima. Porque ele me lembra, né, o... Por exemplo, o achocolatado da Alpina. Exemplo, tá? E ele tem um quê de alcoólico, né, no retrohealing. E você sente um quê de... Sabe aquele chocolatinho em formato de garrafa, Abrae? Sim. Eu não lembro o nome, mas eu lembro que tinha um elefante, né? Você come aquilo ali. Tem aquele alcoólico. É. Hoje em dia, quem faz é só cacau choco. Eu sei que faz as garrafinhas de chocolate aqui no Brasil. Mas tem tabaco... É, chocolate gringo que você acha, né? Que vem um conhaquezinho dentro, né? Que vem um uisquinho, dependendo. Do licorzinho de cereja, dependendo da garrafinha ali que você tá falando, né? Eu sei qual que é. É isso aí. Lembra exatamente o chocolate. Cara, eu lembro exatamente. Cara. E... É muito interessante porque agora, por incrível que pareça, no gosto que tá deixando na boca, também me lembra o álcool. Tá me remetendo um pouco disso. Talvez... É... Isso não tava repetendo no começo, tá? Agora ele tá se mostrando isso. Então ele tem... De uma forma... É... Interessante uma... Vou dizer assim, uma evolução... É... No aroma. É, ele me lembra... Exatamente, Trau. É um teor alcoólico de conhaque aqui. Parece que eu comi o chocolate com conhaque, e aí fica aquele alcoólico na boca gostoso, assim, sabe? Interessante. E o retrohealing dele... Vou até fazer de novo. Porque eu achei um toque floral nele, né? Não sei se você sentiu isso daí. Cara, ele tem, sim, esse toque floral. Ele tem um quê de baumilha no retrohealing, sabe? Ele tem alguma coisa docinha junto, sabe? Que remete isso. É muito interessante. O floral que você fala, eu percebo. Mas não é um floral saponáceo. É um floral... Não é jasminha. É uma outra coisa... Sim, da flor mesmo, né? Não é nada... É da flor mesmo. E dá pra sentir aqui também, que eu sinto, a parte do leite. Isso que é engraçado. Sente a parte láctea aqui do chocolate também. Pra eu descobrir o que é. Assim, pra mim, né? Não sei se você vai concordar. Sabe pétala branca de rosa? Cara, o cheiro... O cheiro tá me remetendo àquele doce que a pétala de rosa branca tem. Sim. Cara, muito interessante. E o retrohealing desse tabaco eu achei facílimo de fazer, viu? Uhum. Né? Uma fumaça leve, né? Cremosa. E... Parte da nicotina aqui eu achei bem suave. Cara, ela é suave. Mas o Burley, ele não é esquecido aqui dentro, tá? Eu sinto, sim, o Burley. Ele deixa um quê de um... Levezinho, aquele... Sabe aquele terroso do Burley? Aquele terroso legal? Uhum. Ele tem um quê disso mesmo tendo o gramíno do Virginia bem presente, sabe? Ele tá conversando muito aqui. É. Realmente, ele traz várias informações nesse tabaco. E eu te falo aqui do Burley que eu tô sentindo até no... Bem leve, bem sutil. Um couro, sabe? Do Burley junto com o terroso aqui. Que é difícil, né? No tabaco pra cachimbo a gente sentiu um couro. Geralmente no charuto é mais fácil. Mas no cachimbo é mais difícil. Isso falando de um sabor aromatizado, né? É. Aromatizado ainda lembrar um couro de fundo é... É diferente, cara. É diferente. Hum. Cachimbo... Não esquenta, né? Tipo... Nada mais que o normal, vamos dizer assim, sabe? Tá tranquilo. Ainda mais que o meu cachimbo é de alumínio, então... Tranquilo. O meu nem esquentou nada. Parece que nem tem fogo aqui. Ó, e a... E a... Branquinha. Opa, aqui ó. A cinza lá dentro, branquinha. Tá vendo? É. Minha também. E com o que que você harmonizaria? Cara... N coisas. É. N coisas. Porque assim, se você pensar num licor... Tanto no licor de café, tanto no licor de café, quanto no licor de chocolate, vai bem. Né? Eu acho que... Sensacional. Se você pegar um carahilo, né? Carahilo, pra quem não conhece esse drink, ele é licor 43 com café, né? Então assim, dá pra brincar bem, né? Eu acho que até um... Não precisa nem fazer um irish coffee, tá? Só pega um espresso e mergulha um pouquinho de... de uísque aqui, já vai muito bem também. Pra mim, tá me lembrando realmente bebida... Assim... A aromatização que eu penso pra esse tabaco não são com bebidas geladas, tá, Bray? São com bebidas quentes e... Eu acho que esse é um bom aromático, inclusive, pra essa época que a gente tá entrando que é o inverno. É. É isso que eu tô enxergando pra esse tabaco. Eu harmonizaria também, fora os licores, você falou também, com um belo... creme irlandês, né? Que seria o... O Baileys da vida, né? Baita licor também, acho que seria interessante. Amarula, pra quem gosta, também acho que cairia legal. E aqui, Trauvi, a única coisa gelada que eu harmonizaria com ele seria uma bebida láctea de chocolate gelada. Aí eu acho que cairia legal com ele, sabe? Mas tirando isso daí, só coisa quente também acho que cairia muito bem. Um nescauzão, né? Nescauzão. Um alpino daquele que já vem pronto, enfim, tem várias possibilidades aí, né? Com certeza. Cara, vai com café gelado? Vai. Vai com achocolatado gelado, ou até com chocolate quente gelado, seria esquisito de falar, mas alguma coisa nesse sentido, né? Vai. Vai bem. Se você quiser harmonizar até com limonada, vai. A questão é que a limonada vai acabar, eu acho que vai acabar com a experiência. É. Sinceramente, tá? Por quê? Porque ela vai aguar, né? O seu paladar, você vai perder essas informações aqui que esse tabaco traz. Apesar de ser um tabaco assim, numa linha média, né? Um tabaco que, lá no site da Fornilhos, né? Que mandou pra gente, né? www.fornilho.com esse é um tabaco de 65 reais. Então, ele tem um custo-benefício muito bacana, tá? Então, pra um tabaco desse de custo-benefício, com o que ele tá trazendo, assim, de nível de aromatização, de nível de informações, né? Eu só não pegaria uma limonada, por exemplo, uma água, sabe? Então, assim, se você quiser, faça, mas tá aí a dica. Tem uma outra dica também, Trau, e que eu recomendo a galera fazer. Faz uma degustação com chocolates. Pega três tipos de chocolate diferente ali, um mais amargo, um meio termo ali, e tem um chocolate que ele tem um aroma de laranja, bem sutil, que a galera costuma, né? Fazer nos cafés. Quando você vai pedir um café, vem junto, às vezes um chocolatinho e tal. Harmoniza com o chocolate ali, que eu acho que vai ficar legal. Come o chocolatinho, toma a sua bebidinha ali, e aproveita o fornilho, que eu acho que vai ser uma experiência muito agradável. Apesar de eu ser um amante de menta e hortelã, eu só não recomendo pegar com aquele chocolatinho de menta e hortelã. Apesar de ser uma delícia, eu sou apaixonado nessas moedinhas ali, eu não pegaria justamente pra não tirar a proposta, né? É. Mas um chocolatinho que vai muito bem, é acessível, dá pra comprar, faz assim, aquele famoso lacta tranquilo, aquele mais clássico que tem. É. Ele é sensacional com isso aqui. Ou até uma trufa mesmo, Cacau Show, entre outras marcas aí do mercado brasileiro, que tem várias aí, também acho que casa legal. Mas experimenta com chocolate, a bebidinha ali, eu acho que casa muito legal, viu? Olha, aquelas trufas, né, que o pessoal normalmente vende, né? duas por dez, né? Aquelas três por dez. Cara, experimenta pegar uma dessa de pistache. Cara, essa trufinha de pistache, com esse tabaco aqui, vai muito bem. Sabe uma coisa que você me lembrou? Que, geralmente, caseiro é muito bom, né? Duas coisas, na verdade. Pãozinho de mel, que a galera vende aí, com esse tabaco aqui, acho que cai legal também, uma degustação. e alfajor. Também é legal, acho que cai muito legal com esse tabaco aqui. Ou seja, a gente tá recomendando só coisa doce, porque é legal, esse tabaco aqui, ele é muito legal com essas coisas doces que a gente tá recomendando aí. É, porque ele realmente é uma proposta, assim, de chocólatra, né? Uma proposta de que gosta de doce, né? Então, não é nada mais justo que ir harmonizar com coisas doces, né? Coisas, bebidas quentes, né? Inclusive, né? É, muito chique a sua sugestão do alfajor, muito bem colocada, né? Eu acho, acho sensacional. Mas, até mesmo um brownie, mas muito bem, um browniezinho, né? Só que aquela coisa, né? Chocolate pequeno pra derreter na boca e isso aqui, né? Não é, não é você se empanturrar, né? É, então você quer chutar o balde mesmo, já vai com um petit gâteau, com uma bola de sorvete de creme ali em cima e manda, manda, né? Ou aquele caputino, né? Da Copenhagen lá, que é mais chocolate do que café, vai muito bem. Caputino, Aquilo lá que você pega na colherzinha depois, né? Agora, tem uma coisa, de quem é aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, e eu acho que em Gramado também tem isso, que é aquele chocolate da, como que chama ali? Campos do Jordão, que é bem cremoso, que é uma delícia aquele negócio, né? Pra quem é de São Paulo, tem essa possibilidade, pra quem é do Rio Grande do Sul, também tem a parte de Gramado lá, que também tem Monte Verde, Minas Gerais também tem, né? Enfim, tem alguns estados que tem, né? Esses chocolates caseiros, né? Que você fala, pô, de tomar, que é bem grosso, eles falam que é chocolate suíço, né? Enfim, de tomar, né? Vamos colocar assim, tipo suíço. Tipo suíço, exatamente. Deu até água na boca atrás, tá me lembrando o inverno, nem o que você fala. Ou aquela, ou aquela caixinha, né? Aquela caixinha de, de bombonzinho da Bélgica, né? Se você puder, né? Pega aqueles chocolatinhos ali, né? E o legal desses chocolatinhos é que cada um tem um gosto diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter diversas, aromatizações, harmonizações diferentes na sua fumada, até terminar a sua lata. Então você tem, essa é uma ótima dica, inclusive. Pega uma caixinha com cinco trufinhas, né? Bombons diferentes, aquelas belgas, você tem ali, em 50 gramas de tabaco, também uns 15 fornilhos, no mínimo. Então, dá pra você brincar muito aí de harmonização. Exatamente. Depois conta aqui no chat pra gente se você fez a harmonização dele com algum chocolate aí, se gostou, fala aí pra gente com o que você fez aí, como foi a tua harmonização. E com bebida também, galera. Põe aí no chat, aí que a gente vai depois dar uma lida no comentário. E pra você que ganhou aquela árvore de Natal, né? Com aquelas casinhas, né, Abraão? Aquelas casinhas que você vai destacando e vai pegando chocolate. Pra você que esqueceu dela e tá relembrando aí em maio e junho, pode abrir ela aí. Pô, então seu ovo de Páscoa que ficou na Páscoa aí, né? Pra quem ganhou um ovo gigante, né? Pra você que esqueceu de dar o ovo de Páscoa pro sobrinho, tá lá fazendo teia já, então aproveita e pega seu ovo de chocolate. Brincadeiras à parte, tá? Muito bom esse tabaco. Realmente é um tabaco muito bom, né? Um aromático bem legal. E é aquela receita, feijão com arroz, que a gente conhece, né? Que é o Valbur e Virgínia. Uma proposta bacana. Bacana. A Baselê tá de parabéns aí junto com a Tabaconista de lançarem esse produto, porque é um dos aromas que é mais tradicionais aí que a gente tem no meio do tabaco, que é o chocolate, né? Exatamente. E tem uma informação aqui que eu acho que é de grande relevância pra gente falar. A fornilho.com voltou, galera, né? E 15%, Trauli, do que vender no site vai pras vítimas das enchentes e das chuvas do Rio Grande do Sul, né? Eu achei bem legal essa proposta da fornilha. Sim. Então, pra você que quer ajudar as vítimas e não sabe como, tá aí uma sugestão pra compra lá na fornilha que você vai acabar ajudando alguém com isso. Exatamente. Mais alguma informação, Trauli? Cara, a informação que eu tenho é compre, compre, compre. Boa. É isso aí, galera. Então, toda terça-feira, às 20 horas, conteúdo do Pipecast ao vivo, uma entrevista, um pipeando em ciclopipe, enfim, sempre um conteúdo bacana pra você. E sábado, 20 horas, sempre um pipe reviews ali pra você degustar e fumar junto com a gente um fornilho aí. Certo? Maravilha. Bom, vamos ficar por aqui, né? Um ótimo final de semana pra você que assistiu aí ao vivo, pra você que assistiu gravado. espero, né, que você fique com vontade porque realmente o cheiro aqui no ambiente tá muito bom. É isso aí, galera. Valeu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Pipecast Tchau, 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 tchau.